. Senhor presidente, distintos chefes de delegação, senhoras e senhores, é uma grande honra em nome da delegação do Azerbaijão, concordar com todos aqueles que parabenizaram os organizadores dessa excelente conferência e agradeço também as condições de trabalho excelentes, a hospitalidade que recebemos nessa cidade tão bonita do Rio de Janeiro. O processo do Rio é importante não só para revisar o estado da implementação dos nossos compromissos, mas também para rever um processo de longo prazo que nos permita definir abordagens mais humanas para definir como melhorar nossas condições sociais e econômicas frente aos desafios atuais. Estamos implementando a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável no Azerbaijão, alinhado com as políticas para a erradicação da pobreza, desenvolvimento de empregos, transição para a economia verde e também desenvolvimento ambientalmente seguro. Gostaria de destacar dois elementos da Estratégia. É o conceito de desenvolvimento do Azerbaijão 2020, uma visão para o futuro, que reúne todas as áreas principais do desenvolvimento conjuntamente, mas também de forma interligada para nos fornecer uma visão conceitual do desenvolvimento sustentável, que é, afinal de contas, o objetivo principal. Em segundo lugar, estamos cada vez mais engajados com a sociedade civil em prol desse desenvolvimento sustentável. Um exemplo, a sociedade civil e organizações de diálogo internacional com o objetivo de promover diálogos, uma organização chamada IDEA, tem projetos de proteção do meio ambiente, educação ambiental e está envolvendo a juventude em todas essas áreas. Nos últimos dez anos, o Azerbaijão alcançou muitos progressos em várias áreas. os chefes de Estado estão implementando um modelo de desenvolvimento socioeconômico bem-sucedido e está alcançando níveis muito baixos de pobreza, que diminuiu de 50% para 7%. A economia triplicou em termos de crescimento e criamos mais de um milhão de novos empregos. Como resultado dessa implementação tão eficaz, três grandes agências de classificação internacional, deram um upgrade da nossa classificação, o que marcou a estabilidade do meu país em contraste com o plano de fundo da crise econômica mundial. Também participamos junto com esforços internacionais para proteger o meio ambiente. com bons resultados, buscamos políticas para um desenvolvimento ambientalmente seguro. Estamos enfrentando desafios atualmente que estão relacionados ao perigo da energia nuclear em áreas propensas a terremotos. E nos serve de lição em termos de construção de usinas nucleares ou reabilitação de usinas antigas. Precisamos considerar as áreas mais perigosas para a humanidade. Existe uma usina nuclear na Armênia, que é fonte de perigo. Eu gostaria de destacar esse assunto. Essa usina está em uma área de atividade sísmica, sem os recursos hídricos necessários para resfriar um reator nuclear. Reconhece-se que é dos sistemas mais desatualizados de energia nuclear na Europa. E nós propomos a construção de usinas nucleares dentro de um sistema que possa ser seguro e também ter uma confiabilidade operacional. Precisamos de um acordo dos vizinhos também e troca de informações entre os países no entorno e pagamento de compensação pelo risco. Senhoras e senhores, gostaria de expressar a posição do meu país em termos também da declaração feita pelo Azerbaijão. A Armênia está usando a tribuna da ONU para tentar chamar a atenção da comunidade internacional com relação ao conflito Armênia-Azerbaijão, legitimando consequências da ocupação das terras no Azerbaijão. Gostaria de declarar mais uma vez que o Azerbaijão é um país pacífico e tolerante. Por mais de 20 anos, mais de 20% do território internacionalmente reconhecido como Azerbaijão está sendo ocupado pelos armenos. Muitas pessoas estão sendo perseguidas e desabrigadas. E a Armênia continua alimentando ideias utópicas sobre reivindicações de territórios, gerando perdas de vidas, o que ainda leva a perdas de recursos e, inclusive, florestas sendo queimadas e perda do patrimônio histórico do país. Não tentemos enganar a comunidade internacional com chamadas polêmicas. O Conselho de Segurança da ONU determinou várias resoluções que estão sendo implementadas. Já é hora que esse país desista de sua tentativa de anexar terras de outros países e tente desenvolver um relacionamento com os países na região baseada na lei internacional. Espero que essa conferência seja um ponto marco na tentativa de melhorar esse relacionamento internacional. Concluindo, gostaria de expressar minha gratidão pela oportunidade de fazer esse pronunciamento na Alta Tribuna das Nações Unidas. Agradeço o Vice-Primeiro-Ministro do Azerbaijão. Agora passo a palavra para Sua Excelência, Sheik Lubna al-Khassimi, Ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos. Agradeço o Vice-Primeiro-Ministro do Azerbaijão. Obrigada. de nossos colegas, que a benção de Deus esteja sobre todos. Eu estou muito satisfeita por estar aqui hoje com todos nessa conferência tão importante que ocorre ao mesmo tempo da comemoração da Primeira Cúpula Mundial. Os Emirados Árabes Unidos têm a satisfação de participar no esforço de fortalecer o desenvolvimento sustentável a nível global e internacional. A primeira cúpula do Rio produziu muitas ramificações positivas para os Emirados Árabes Unidos. Em 1992, os Emirados Árabes Unidos eram um país jovem de 20 anos e hoje, 20 anos depois, a delegação dos Emirados Árabes Unidos se reúne ao mundo no Rio para recontar sua história de desenvolvimento. Nós tivemos grandes desafios que superamos e eu vou mencionar o grande progresso realizado por nosso país, com base nos três pilares de desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental. Com relação ao desenvolvimento econômico, nós fizemos grandes avanços. Desde a primeira cúpula no Rio, nossa economia cresceu por mais de 400%. Talvez mais importante, fizemos grandes avanços na diversificação de nossa economia. A produção de petróleo e gás, enquanto ainda muito importante, hoje em dia corresponde a apenas um terço de nosso PIB. E eu voltarei em breve para falar sobre o papel que a sustentabilidade tem desempenhado nesta diversificação. Com relação à questão social, os Emirados Árabes Unidos hoje estão entre os maiores 30 países no mundo, medidos pelo Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Grandes avanços na área de saúde, educação e prosperidade. Eu também gostaria de ressaltar o desempenho ativo que os Emirados Árabes Unidos têm feito para empoderar as mulheres. Vinte anos atrás, as mulheres correspondiam nem 10% de nossa força de trabalho. Hoje, temos 70% das mulheres do Emirados continuam estudando em educação superior e cerca de 60% são empregadas no governo. Temos quatro mulheres como ministras de gabinete e as mulheres estão também representadas no governo, no setor privado, nas Forças Armadas e mesmo no Judiciário. O pilar ambiental também tem sido muito importante para nós. Isso é uma parte importante de nossa cultura. As áreas protegidas têm sido criadas, mesmo antes da primeira cúpula. Mas o nosso compromisso pelo ambiente vai muito além disso. A energia limpa é um pilar central à nossa estratégia de desenvolvimento. Também estamos inovando na eficiência energética, eficiência hídrica, em normas de construção e também na questão de cidades sustentáveis, que esperamos ter aplicações benéficas em nossa região e no mundo. Essas atividades ambiciosas têm se reunido numa declaração este ano pelo primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Sua Excelência Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Martun. E o país agora embarcou numa estratégia de economia verde pelo desenvolvimento sustentável. Hoje, essa visão leva a uma amplitude de iniciativas importantes no país. Eu vou dar alguns exemplos. Os Emirados Árabes Unidos adotaram os primeiros códigos de eficiência em construção mandatórios da região, assim como também normas de eficiência de resfriamento, também obrigatórias. Abu Dhabi e Dubai definiram as primeiras metas de energia renovável da região e este ano estamos abrindo uma usina solar de 100 megawatts. Também estamos construindo a cidade de Mazdar, o primeiro projeto de baixo carbono urbano do mundo, alimentado por energia renovável e é um teste, um piloto para energia limpa e tecnologias eficientes e de ponta. O Instituto de Mazdar, que foi estabelecido junto com o MIT, o Massachusetts Institute for Technology, é a primeira universidade de pós-graduação do mundo unicamente dedicada à tecnologia energética limpa. Os alunos são representados em sua metade por mulheres e esses alunos já estão gerando novas tecnologias de energia limpa e propriedades intelectuais. Hoje, alguns desses alunos estão aqui conosco no Rio. Nós também implementamos o primeiro sistema de trilhos leve na região, que hoje carrega mais de 40 milhões de passageiros por ano. Os Emirados Árabes Unidos têm o compromisso com o desenvolvimento sustentável e que se estendem a esforços internacionais. Nós somos um doador generoso de assistência internacional. Essa assistência tem levado ao avanço dos objetivos de desenvolvimento do milênio, especialmente nas áreas de saúde e educação. Cada vez mais estamos desenvolvendo um maior uso de energia renovável com projetos de nosso apoio no Afeganistão, em Tonga, Seychelles e outras. Além disso, também somos grandes investidores na energia limpa de forma internacional. Por exemplo, novas usinas de energia solar na Espanha, que foram lançadas no ano passado como parte de um joint venture entre o Instituto de Mazdar e a empresa espanhola Sener. Esse compromisso com o desenvolvimento sustentável internacional está ressaltado pelo nosso apoio à Agência de Energia Renovável Internacional, que tem sua sede em Abu Dhabi. Faz parte de um maior esforço para tentar reunir o mundo na questão de inovação e sustentabilidade. Dubai espera sediar a Expo Mundial de 2020, chamada de Mentes Ligadas e a Criação do Futuro. Nós também anunciamos uma Semana de Sustentabilidade em Abu Dhabi, que ocorrerá em janeiro próximo, e reunirá a Cúpula de Energia Futura Mundial, a Cúpula de Águas Internacional, a Conferência de Energia Renovável Internacional, a Assembleia Geral da IRENA e a Ceremonia de Premiação de Energia Futura Zayed. Nós acreditamos que essas reuniões poderão ajudar a promover uma maior cooperação internacional essencial para enfrentar os maiores desafios do mundo, especialmente o que chamamos de Nexo Energia-Água. Nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável forma tanto nossa política doméstica como nossa cooperação internacional. Ambos estão enraizados nos valores de nosso país, formados, além de tudo, por nossos fundadores, o nosso fundador, o saudoso Sheikh Zayed Bin Sultan Al-Nahyan. Esses valores incluem o respeito pela natureza, enfatizam a educação e ressaltam os direitos e oportunidades para as mulheres em uma sociedade aberta e tolerante. Muito ainda precisa ser feito. Por exemplo, nosso país está trabalhando para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Isso é muito difícil devido às nossas necessidades de resfriação em um ambiente muito quente e árido e a necessidade de desalinização da água, uma base industrial muito intensiva em termos energéticos. Mas os progressos que já fizemos em muitas outras áreas do desenvolvimento sustentável me dão muita confiança de que podemos contribuir de forma ativa às soluções globais necessárias. Queremos que o processo, além do rio, cresçam a partir desse tipo de progresso. Eu gostaria de falar muito brevemente sobre o que eu acho que foi realizado aqui no rio e o que nos aguarda no futuro. Em primeiro lugar, eu recebo muito bem o lançamento de um processo para desenvolver os objetivos de desenvolvimento sustentável, construindo sobre e complementando os objetivos existentes. O nosso país tem sido um defensor entusiasta desse conceito e nossa intenção é de permanecer ativos em seu desenvolvimento futuro. Não é mais aceitável que mais de 1,3 bilhão de pessoas não tenham acesso à eletricidade. E mais de 780 milhões ainda não têm acesso à água potável segura. Vamos concordar em estabelecer áreas de prioridade, inclusive energia, água, educação, segurança alimentar e dar uma orientação ao processo. Esses temas formam a fundação de nosso esforço coordenado global para erradicar a pobreza. Também aceitamos o reconhecimento formal do conceito de energia sustentável para todos. Essas iniciativas devem incluir uma amplitude de programas com metas ambiciosos que levam a energia limpa a setores sustentáveis. Nós devemos construir nosso trabalho dessa iniciativa para orientar e levar acesso à energia no mundo inteiro, usando sempre tecnologias limpas. Em terceiro lugar, eu me sinto encorajada ao ver que o texto do Rio reconhece o papel central da educação e empoderamento numa estratégia bem sucedida que promove o desenvolvimento sustentável. Nós devemos sempre procurar formas de aumentar o empoderamento das mulheres que sempre foram uma parte tão central na história de sucesso de nosso país. Em quarto lugar, o reconhecimento de que o olho sobre a terra, essa rede, seja um apoio importante ao nosso papel na melhoria de qualidade ambiental. Convidamos todos os países a se unirem a essa iniciativa. Também damos boas-vindas à atenção dadas questões hídricas. Fica claro que essa é uma questão que ainda precisa de maior discussão. Eu gostaria de estender um convite a todos para participarem da próxima cúpula de águas em Abu Dhabi. Em janeiro, um fórum muito importante que leva o que discutimos e concordamos aqui no Rio a um patamar concreto de ação. A escala do desafio do desenvolvimento sustentável à nossa frente é muito grande, mas a experiência de países como os Emirados Árabes Unidos oferecem exemplos práticos e positivos do que pode ser alcançado nos próximos 20 anos. Eu fico feliz em encontrar com todos de novo em 2032 e compartilhar nossas experiências. Eu não tenho dúvida que teremos grandes desafios pela frente, mas acredito também que ouviremos histórias de criatividade humana, construindo um mundo melhor. Muito obrigada. Eu agradeço à ministra de Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos e agora passo a palavra à sua excelência Mohamed Al-Tobi, ministro do Meio Ambiente e Assuntos Climáticos de Oman. Em nome de Deus, misericordioso, Sr. Presidente, excelências, chefes de delegação, senhoras e senhores. Em nome da delegação de Oman, que participa das deliberações da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, é minha honra transmitir aos senhores as saudações cordiais de sua majestade, o soldão Kaboos bin Saeed e seu desejo de que essa Cúpula Mundial seja um sucesso, uma cúpula que levará a um futuro sustentável e bem-sucedido, que possa providenciar uma vida decente para nós e nossas futuras gerações. A participação do Sultanato de Oman nas deliberações dessa Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável confirma nosso interesse neste fórum, nosso grande interesse pelos assuntos sobre desenvolvimento sustentável, enquanto buscamos melhorar a condição dos nossos cidadãos e melhorar suas condições de vida, assim como apoiar os esforços internacionais sendo feitos para proteger o meio ambiente, conservar nossos recursos naturais e enfrentar os desafios da mudança climática, assim como o nosso compromisso aos princípios e objetivos do desenvolvimento sustentável, como uma opção estratégica para a Oman. Na implementação dos planos quinquenais do desenvolvimento, leva-se em consideração a integridade do desenvolvimento, crescimento econômico, social e justiça para todos os segmentos da comunidade. Senhoras e senhores, o Sultanato de Oman adotou uma abordagem de desenvolvimento baseada no princípio de harmonização entre as exigências do desenvolvimento em todas as áreas e a necessidade de proteger o ambiente de todos os tipos de poluição, a manutenção de todos os componentes da natureza e conservação dos recursos naturais para alcançar um desenvolvimento sustentável alinhado com os esforços internacionais encontrados nos princípios do desenvolvimento sustentável e um compromisso com todas as convenções internacionais e regionais relevantes. Nesse contexto, o governo do Sultanato interpreta o interesse nas questões ambientais nacionais através das legislações concentradas na proteção do meio ambiente, prevenção da poluição, gestão de recursos, reservas naturais, conservação da vida selvagem e redução do impacto da mudança climática, integração das considerações ambientais em todos os projetos de produção e serviço e aplicação de regras jurídicas que protejam contra o impacto de projetos industriais e desenvolvimento nos ecossistemas para que possamos alcançar os princípios de desenvolvimento sustentável na comunidade e usar as aplicações de energia renovável e técnicas de produção ambientalmente corretas. Senhora Presidente, Chefes de Delegações, senhoras e senhores, em mais de uma ocasião, o Sultanato tem enfatizado a importância de tratar dos vários assuntos vitais relacionados ao desenvolvimento ambiental sustentável, tendo em consideração o conteúdo do relatório de desenvolvimento humano de 2011 preparado pelas Nações Unidas, precisamos adotar medidas urgentes para desacelerar a mudança climática e impedir deterioração ambiental adicional e encontrar as melhores formas de ajudar milhões de pessoas pelo mundo para lidar com os desafios da pobreza e da fome e interromper todos os processos que ameaçam o clima do planeta e suas implicações nos recursos biológicos mundiais, que já ameaçam mais de um terço de todas as espécies conhecidas se a deterioração do clima continuar no mesmo ritmo que testemunhamos atualmente. Com muito otimismo, o Sultanato de Oman está ansioso pelas decisões desse encontro histórico tão importante e apoiamos a implementação de programas práticos em prol do desenvolvimento sustentável para aprimorar as parcerias entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento para gerar maior capacitação, transferir e adaptar tecnologias apropriadas, disseminar a conscientização ambiental através do uso dessas tecnologias e técnicas para garantir que todos tenham acesso a água, alimentos e energia limpa que atendam suas necessidades, aumentem suas capacidades de proteger a vida marinha, marítima e terrestre, da poluição e levar um consumo seguro de recursos naturais sem prejuízo ao equilíbrio ecológico, fortalecendo a capacidade das nossas comunidades locais de lidar com desastres ambientais. Sra. Presidente, chefes das delegações, senhoras e senhores, concluindo, o sultanato de Oman reafirma seu apoio aos objetivos dessa Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, considerando-a uma oportunidade de construir um futuro ao qual os seres humanos aspiram desde o início da segunda década do século, buscando um meio ambiente adequado ao desenvolvimento. Gostaria de aproveitar essa oportunidade, em nome do governo e do povo do sultanato de Oman, para expressar meu agradecimento sincero e parabenizar toda a preparação desse evento de tanto sucesso. Gostaria de expressar também minha gratidão sincera e do nosso governo ao povo tão amistoso do Brasil por sua hospitalidade e pela preparação do evento. Desejo a todos uma vida de muito sucesso e espero que a prosperidade e estabilidade prevaleçam no mundo. Agradecemos ao ministro do Meio Ambiente e Assuntos Climáticos do sultanato de Oman e agradecemos as palavras dedicadas ao país-sede. E gostaria de lembrar às delegações que o tempo para cada uma é de cinco minutos. Passo a palavra para a sua excelência, Maria Mutagamba, ministra da Água e do Meio Ambiente da República de Uganda. As excelências, delegadas, ilustres, senhoras e senhores, Eu gostaria de transmitir à senhora, senhora presidenta, e por meio da senhora e do governo do povo do Brasil, nossos agradecimentos de minha delegação, as boas-vindas tão calorosas e essa hospitalidade excelente nos dada a nossa chegada nesse lindo país, a cidade do Rio de Janeiro. Senhora Presidente, a conferência da Rio Mais 20 está sendo realizada numa conjuntura crítica para a humanidade. O documento final detém a promessa de um futuro melhor para as gerações presentes e futuras. Minha delegação estende a sua apreciação ao secretário-geral da ONU, senhor Ban Ki-moon, e sua equipe por seus esforços incansáveis. Também felicitamos o Brasil por sua forte liderança e na tentativa de diminuir a distância para chegar a um consenso de muitos temas importantes. 20 anos atrás, os líderes mundiais se reuniram aqui e criaram uma agenda global para o desenvolvimento sustentável. Hoje, estamos reunidos aqui tentando renovar o nosso compromisso com a agenda do desenvolvimento sustentável para a frente. Quando olhamos ao passado, reconhecemos que realizações consideráveis registradas nos níveis nacionais, regionais e globais, conforme ressaltadas em vários relatórios, estão presentes. No entanto, o progresso tem sido bem atrasado em várias regiões, setores e grupos sociais. Na minha região, na África, temos estado bem atrasados em várias frentes, por vários motivos, inclusive pela falta de meios adequados para a implementação. Senhora Presidente, no meu país, nós registramos um avanço importante nos três pilares de desenvolvimento sustentável. Nossa economia mais do que triplicou com uma taxa de crescimento média de 6% nas últimas duas décadas. O acesso à água limpa aumentou de 20% em 1990 a 65% em 2010. E a cobertura de saneamento básico aumentou de 57% em 2005 a 69% em 2010. Nós temos reduzido taxas de mortalidade infantis e maternas, apesar de essas permanecerem longe das metas dos objetivos do milênio. Nós estabelecemos e colocamos em prática um leque de marcos legais, políticos e institucionais na área de gestão ambiental. O GANDA continua fornecendo um ambiente propício para a participação ativa e o engajamento total do setor privado, sociedade civil e outras partes interessadas como parceiros no desenvolvimento sustentável. Nós temos envolvido os jovens, levando em conta suas visões e contribuições através do processo inovador, como o relatório U, que utiliza tecnologia móvel. Como país, nós acreditamos fortemente que não há desenvolvimento sustentável sem a erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza na África depende de o continente conseguir produzir de forma sustentável e fazer comércio com si mesmo e com o resto do mundo. Isso requer recursos, infraestrutura, tecnologia e habilidades necessárias. Senhora Presidente, nossa visão, um ponto importante de convergência é o nosso reconhecimento que o desenvolvimento sustentável não tem a ver apenas com danos ambientais e degradação dos recursos, mas aborda também a forma como os países podem desenvolver economicamente e socialmente e, ao mesmo tempo, preservar o ambiente. Acreditamos que os modelos de crescimento desatualizados e focados em esforços e recursos que não melhoram o padrão de vida das pessoas e a equidade social e, ao mesmo tempo, apresentam riscos ambientais, não é satisfatório. É para isso que serve a sustentabilidade. Ela inclui o apoio às pessoas para saírem da pobreza, fornecer acesso à energia limpa, à água e saneamento, alimento, nutrição e garantir que nossas comunidades sejam resilientes face aos desastres naturais. Enfrentando esses desafios, o enfrentamento desses desafios é essencial para a construção de um futuro que queremos. A nível nacional, Uganda pretende alcançar isso através de nosso plano de desenvolvimento nacional. Atingir esse objetivo era necessitar de acesso sustentável, acesso à energia sustentável, infraestrutura de transporte e conectividade regional. Eu gostaria de agradecer ao secretário-geral das Nações Unidas por incluir Uganda entre os países que irão beneficiar da iniciativa sustentabilidade energética para todos. A nível global, o apoio adequado e pontual é essencial para um investimento nos setores mais importantes para dar um pontapé inicial à transição inclusiva em direção a uma economia eficiente e com baixo carbono. Por isso, Uganda enfatiza a importância crítica dos meios de implementação para o resultado da Rio+, e todos pedimos que nossos parceiros honrem seus compromissos. A comunidade global está aqui não para continuar com os negócios como sempre, mas para demonstrar que compromissos reais e de desenvolvimento sustentável, inclusive a transição para uma economia verde, estão sendo estabelecidos. Nós também temos o compromisso de fortalecer o marco institucional para o desenvolvimento sustentável e respondemos à eficácia dos desenvolvimentos futuros e atuais. E, finalmente, fortalecemos o upgrade do PNUMA. O Uganda vai participar de forma ativa em todos os processos da Rio+, que poderão estabelecer e melhorar a governança ambiental internacional e ajudar a garantir um marco institucional inclusivo e eficaz para o desenvolvimento sustentável. Finalmente, eu gostaria de concluir que, ao reiterar o compromisso do Uganda, nesse resultado da conferência, precisamos focar em alcançar a implementação plena e eficaz da Agenda 21 do Plano de Johannesburg e da implementação de outros objetivos de desenvolvimento concordados, inclusive os objetivos de desenvolvimento do milênio. e isso levará a uma maior prosperidade, saúde, oportunidades e um ambiente que continuará a apoiar o crescimento e o desenvolvimento. Todos devemos isso às gerações presentes e futuras para manter nossa promessa. Em nome de meu país, agradeço a sua atenção. Eu agradeço a ministra de Águas e Meio Ambiente de Uganda e agora passo a palavra à sua excelência Joseph Sam Say, ministro de Agricultura, Civil Cultura e Segurança Alimentar da República de Serra Leua. Senhor presidente, excelências, senhoras e senhores, permitam-me, em nome do governo e povo da República de Serra Leua, apresentar nossa gratidão à senhora, presidente, através da senhora, ao governo e povo do Brasil, por nos acolher nessa conferência e pela hospitalidade excelente. Agradecemos esse tempo e esforço de todos os governos, ONGs, sociedade civil, setor privado e todas as pessoas que, de várias formas, contribuíram para a organização e participação nessa segunda conferência do Rio. 20 anos mais tarde, a Serra Leua está satisfeita em poder participar dessa conferência do Rio com o objetivo de renovar nosso compromisso político coletivo através de firmar um plano de ações que busca fornecer uma orientação sobre objetivos, ferramentas, reformas institucionais, cooperação tecnológica e outros meios de implementação projetados para nos colocar no caminho ao desenvolvimento. Minha delegação se alinha com a declaração feita pelo excelentíssimo Denis Sasunguesu, presidente da República do Congo, em consoância com as prioridades definidas pela Cúpula da União Africana e NEPAD. Senhora Presidente, é muito encorajador notar que, apesar de muitos desafios, o Comitê Preparatório conseguiu chegar a um consenso sobre o futuro que queremos, reafirmando os princípios do Rio assinados em 1992, incluindo a Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio e Agenda 21, o Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, acordado em Joanesburgo em 2002, o Programa de Ação de Barbados e a Estratégia de Implementação de Maurícios e a Implementação Plena do Programa de Istambul de Ação para os Países Menos Desenvolvidos e o Programa Almate de Ação para os Países Menos em Desenvolvimento Sem Fronteira com o Mar e a Declaração Política sobre as Necessidades de Desenvolvimento da África e a Nova Parceria para o Desenvolvimento da África, precisamos, nesse sentido, colocar na prática o nosso compromisso firme para a implementação, cooperação e parcerias para alcançar o progresso. Nesse contexto, reconhecemos a necessidade de ações coerentes, urgentes, para restabelecer e sustentar a habilidade do planeta de apoiar as comunidades humanas de forma equitativa. Nesse contexto, os países menos desenvolvidos são aqueles mais vulneráveis que devem receber atenção prioritária. O progresso realizado com o desenvolvimento econômico, social e humano nas últimas décadas nesses países deve ser continuado através do apoio e níveis aumentados de desenvolvimento social, construção de uma capacidade produtiva e infraestrutura para esses países. Para isso, existe a implementação plena do Programa de Istambul para a Ação para a década de 2011 a 2021, assim como apoiar o novo acordo do G7 e países que se baseiam na declaração DILI e nova parceria para o desenvolvimento da África e sua integração eficaz com a rede global e a agenda de desenvolvimento pós-2015. Senhora Presidente, a Serra Leoa, desde 2002, surgiu após uma década de conflito civil e se transformou em um país citado com uma história de sucesso da ONU. Um exemplo de como um país pode passar de um conflito para uma democracia estável e pacífica. Hoje, com o apoio dos nossos parceiros de desenvolvimento, introduzimos várias políticas para acelerar intervenções nos setores produtivos, expandir nossa infraestrutura, proteger o meio ambiente e promover redes de segurança social. Para situar nosso desenvolvimento de uma forma coerente e priorizada, nós desenvolvemos a Agenda para a Mudança 2008, uma estratégia de cinco anos, que é a nossa segunda geração de estratégia de redução da pobreza. e essa Agenda para a Mudança prioriza energia, agricultura, saúde e educação. Infraestrutura, conjuntamente com o setor privado, também são áreas de foco. Esse esforço exige que nós façamos investimentos, às vezes, arriscados para alcançar nossos objetivos. Como resultado, nós temos aumentado a rede de energia em mil por cento e vamos desenvolver energia hídrica e biomassa. a produtividade agrícola aumentou com melhorias na autossuficiência alimentar, segurança alimentar e nutrição. O nosso país, Serra Leoa, foi recompensado pelo presidente e o ministro da Agricultura foi nomeado um dos campeões da África. Nós lançamos um programa de parques nacionais para proteger nossa floresta tropical e estabelecemos 15 áreas de proteção. Nosso programa de saúde gratuito para as mulheres grávidas e crianças com menos de 5 anos, aumentou a reduzir a mortalidade infantil e materna e foi uma melhora significativa para todos no Índice de Desenvolvimento Mano da ONU. A taxa de matrícula escolar também aumentou e vemos as melhorias em todos os níveis. Reduzimos as barreiras para realizar negócios. lançamos o maior programa de construção de estradas na história do país e privatizamos nosso principal porto. Esses investimentos do setor privado, com incentivos do setor privado, levaram a aumento de investimentos direto estrangeiro nos últimos anos. Apesar dessas realizações, a Serra Leoa continua a enfrentar múltiplos desafios no desenvolvimento de capacidades do setor privado e público, para fornecer acesso a água potável segura, a atender à demanda de mais infraestrutura, reduzir insegurança alimentar e pobreza, lidar com o desemprego dentre os jovens, melhorar o setor da saúde, melhorar o investimento em educação e fortalecer a agência de proteção ambiental. Com o clima econômico global atual, o país foi afetado em sua tentativa de atrair apoio de doadores para os seus projetos de desenvolvimento, enquanto que o apoio foi fornecido, ainda não é suficiente para fornecer oportunidades para o país superar os principais conflitos. Para alcançar essa visão em comum, ações audaciosas são necessárias para alcançar esses objetivos, especialmente apoio internacional, cooperação sul-sul e triangular e os três pilares do desenvolvimento sustentável em linha com as prioridades do país. Precisamos de mais investimento em infraestrutura, agricultura, instalações sociais e serviços e investimento no setor privado. De fato, quando falamos de desenvolvimento sustentável, precisamos prover energia acessível. Por isso, que Sérgio Leoa acolhe plenamente a iniciativa do secretário-geral Energia Sustentável para Todos e parabeniza e parabeniza o Grupo de Trabalho de Alto Nível pelo seu trabalho realizado. A participação crescente do setor privado na entrega de energia é um pré-requisito para alcançar o desenvolvimento sustentável. Por isso, o setor público precisa de ter ferramentas para mitigar risco e instrumentos que levem o capital privado ao lugar, sem sacrificar a necessidade de eficiência e retorno. O setor privado deve, por sua vez, buscar fontes de renda para fornecer mais energia e eliminar o risco. Essencialmente, as dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento sustentável devem ser integradas em uma forma abrangente e holística, com progresso mensurável na provisão de água e energia, segurança alimentar, nutrição nutricional, promovendo a agricultura, gestão de recursos naturais, desenvolver o capital social e humano, enquanto lidamos com as nossas vulnerabilidades e desenvolvemos resiliência face ao impacto da mudança climática e outros desastres como desertificação, aumento do nível no mar e inundações costeiras. A economia verde apresenta novas oportunidades de desenvolvimento que, na nossa opinião, devem promover empregos verdes e melhorar nossa capacidade sem políticas limitadoras para que possamos buscar mais investimentos. Nesse sentido, é importante a transferência de novas tecnologias ambientais para países em desenvolvimento em termos favoráveis, especialmente para os pobres e vulneráveis. a pesquisa da economia verde e a inovação devido ao nível de desenvolvimento precisa contribuir para o desenvolvimento de conhecimento e já tem uma vantagem competitiva a seu favor. Também existe cada vez mais a necessidade de fortalecer os mecanismos de apoio institucional para contribuir à melhoria da produtividade que levaria a um crescimento equitativo e inclusivo sustentável mas com baixa emissão de carbono, especialmente capacidade de instituições regionais e nacionais em linha com as prioridades do desenvolvimento nacional que devem ser fortalecidas. O caminho imediato agora deve se concentrar em lidar com a pobreza endêmica. Precisamos buscar o desenvolvimento sustentável. A Conferência Rio+, 2020, portanto, apresenta uma oportunidade histórica para definir o nosso destino conjunto e futuro comum e renovar o nosso desejo político para a implementação desses compromissos e mapear um mecanismo de implementação coerente, oportuno, concentrado e realista. Nesse sentido, enfatizamos que a fundamentação crítica para o desenvolvimento sustentável deve se basear em instituições sólidas que só terão capacidade de responder aos desafios emergentes, mas também precisam reconhecer a necessidade de fortalecer as medidas relevantes nesse contexto. Minha delegação, portanto, apoia quaisquer esforços feitos pela comunidade internacional para transformar o Pnuma em uma agência especializada da ONU. Concluindo, enquanto reconhecemos que progressos já foram feitos, na preparação global para chegar ao consenso sobre o resultado dessa conferência, a Rio Mais 20 precisa implementar mecanismos que nos mantenham engajados para evitar recuarmos com relação aos compromissos estabelecidos há 20 anos. Nesse sentido, a Serra Leoa continua pronta para contribuir e ser parceiro em todo esse processo e estamos ansiosos pelo sucesso dessa conferência. Muito obrigada. Eu agradeço o ministro de Agricultura, Civicultura e Segurança Alimentar de Serra Leoa. Agora eu passo a palavra à sua excelência Mok Maret, ministro do Ambiente do Reino do Camboja. e eu peço às vossas excelências que se atenham aos cinco minutos alocados. Muito obrigado. é minha honra e para as excelências convidados notáveis, senhoras e senhores, é uma honra e um prazer participar neste segmento de alto nível e compartilhar a experiência do Camboja. O Camboja está sob uma liderança muito eficiente do primeiro-ministro Sam Desch que prioriza a sustentabilidade ambiental como o caminho certo das estratégias nacionais para o desenvolvimento sustentável. Também temos um grande compromisso de assegurar os objetivos políticos da Rio+, especialmente os objetivos de desenvolvimento sustentável e flexíveis e em comum das Nações Unidas. Sobre a economia verde, eu gostaria de transmitir a experiência do Camboja. Tendo um alto crescimento de nosso PIB na última década com uma média de 10% de crescimento por ano, alcançando a redução da pobreza do governo com uma meta de 1% de 1% ao ano tendo um caminho nacional para o crescimento verde, uma cooperação com a República da Coreia, e acesso à juventude sustentável, acesso à energia, acesso a investimentos. Através de investimentos, o Camboja tem um plano diretor de economia verde. nós criamos um plano de desenvolvimento na área ambiental para o melhor acesso a todos, por exemplo, à energia renovável, à produção e a recursos naturais com base nas comunidades, estando expostos ao impacto das mudanças climáticas e vendo a nossa economia independente devido aos recursos limitados para adotar as mudanças climáticas. Para a ação mundial na economia verde, nós apoiamos a aderência aos princípios do Rio. Gostaria de pedir que os países desenvolvidos criassem com uma estrutura para que os países menos desenvolvidos possam gerir suas transições a uma economia verde. Também pedimos um aumento de investimentos e transferência de tecnologia, capacitação aos países em desenvolvimento e para a área de economia verde. Também gostaríamos de ver uma cooperação global melhor entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Eu gostaria de compartilhar a experiência de nosso país conforme a seguir. Tendo desenvolvido o paradigma de desenvolvimento orientado por setores integrados, por exemplo, como a venda de créditos de carbono através do programa RED e outros projetos da ONU RED, tendo uma cooperação institucional e bilateral sobre o crescimento verde, Camboja tem satisfação de ter se reunido como país membro. O governo continua realizando sua política de descentralização e desconcentração para a eliminação da pobreza e desenvolvimento sustentável através do engajamento público na proteção ambiental nos níveis nacionais e regionais. Nosso continente e seus esforços nacionais em direção às ações de Objetivos Verdes incluem uma integração coerente das quatro dimensões do desenvolvimento sustentável. Como um quadro institucional integrado para o desenvolvimento sustentável do Camboja, o governo está preparando o estabelecimento de um Conselho Nacional para Crescimento Verde este ano. Para a ação global do IFSD, o quadro institucional de desenvolvimento sustentável, nós apoiamos as Nações Unidas. Finalmente, eu gostaria que os resultados da Rio+, 20 incluíssem uma colaboração maior, tanto institucional quanto global e regional, e entre os sistemas da ONU, um crescimento global verde, uma economia verde global e o desenvolvimento sustentável. Eu agradeço o ministro do Ambiente do Camboja e eu gostaria de passar a palavra à Sua Excelência Jumabin Ahmed Al-Khabi, ministro de Municipalidade e Urbanismo de Bahrein. Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores, representantes da sociedade civil, saudações a todos. permitam-me começar agradecendo e saudando Sua Excelência à presidenta Dilma Rousseff, presidenta da República, pela organização da Rio+, e nossa gratidão pela hospitalidade do povo brasileiro e saudações e agradecimentos também ao secretário-general da ONU Ban Ki-moon pela organização. Também gostaria de apresentar as saudações de Sua Majestade, rei de Bahrein e primeiro-ministro, príncipe e a Sua Majestade, a Lifa, que deseja muito sucesso a todos nesta conferência. Vinte anos mais tarde, após a Cúpula da Terra realizada no Rio de Janeiro em 1992, naquela ocasião, os estados chegaram a um acordo sobre a importância do meio ambiente. E todos chegamos a um acordo sobre três convenções muito importantes. Na época, os países chegaram à Agenda 21, que criou uma espécie de roteiro para repensarmos o crescimento econômico e a forma de alcançar a igualdade social através de estratégias de desenvolvimento e para implementarmos os objetivos de desenvolvimento. Hoje, inúmeros desafios permaneceram nas frentes ambientais, econômicas e, principalmente, assuntos relacionados à pobreza e segurança alimentar, desertificação e dificuldades relacionadas à água. Crises internacionais também tiveram impacto significativo no desenvolvimento. Portanto, essa conferência de hoje é realizada em um momento de uma encruzilhada histórica e constitui um passo à frente na tentativa de proteger o nosso planeta. E, na nossa busca de reduzir a pobreza e viabilizar a educação a todos, empoderamento das mulheres, redução da mortalidade infantil, conjuntamente com esforços para combater doenças e garantir que possamos nos empenhar em prol do progresso da humanidade. Vinte anos mais tarde, apesar das realizações alcançadas nesse período, muito ainda resta a ser feito, especialmente com relação ao meio ambiente, porque o mundo e sua população alcançou sete bilhões atualmente, o que tem um grande impacto nos recursos naturais. Portanto, princípios verdes se tornaram a base do desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento não poderá ser alcançado sem os três pilares econômico, social e ambiental. Para proteger o meio ambiente e os recursos naturais, precisamos trabalhar juntos para salvaguardar o futuro das gerações vindouras. O reino de Bahrein, junto com a comunidade internacional, busca apresentar e implementar medidas de natureza pioneira em prol do desenvolvimento econômico e social. Definimos algumas prioridades que são as dimensões social e ambiental no contexto do desenvolvimento sustentável na nossa Constituição Nacional para alcançar o equilíbrio entre considerações econômicas e sociais. Estabelecemos também várias instituições governamentais, comissões, comitês, responsáveis por políticas estratégicas visando implementar esse desenvolvimento sustentável dentro das nossas prioridades nacionais. Também promulgamos legislações com esse objetivo. Dedicamos nossos esforços para garantir uma vida digna para os nossos cidadãos. melhoramos a educação desde o último século e, de forma muito bem sucedida, melhoramos todos os índices relacionados à educação de forma reconhecida pela ONU em 2009, principalmente a Unesco, e somos um dos principais países árabes nesse sentido, certamente em termos de matrícula escolar. Já dedicamos grande parte dos nossos recursos financeiros à área da saúde e fornecemos serviços tanto de saúde como água potável para todos os nossos cidadãos. Essas medidas nos permitiram implementar um dos objetivos de desenvolvimento do milênio antes do milênio. Também conseguimos melhorar muito nossa infraestrutura e fornecer habitação digna para nossos cidadãos. Temos níveis de desenvolvimento bastante altos no nosso país e, portanto, somos parabenizados pelas organizações internacionais. Também avançamos em termos de transparência, igualdade de oportunidades e reduzimos os níveis de desemprego de 4% para 3%. Também, baseado na nossa visão além de 2030, alcançamos um desenvolvimento sustentável para garantir a melhoria constante social e econômica de acordo com as preocupações econômicas e ambientais de uma forma holística. Também no contexto da Agenda 21, através de várias estratégias e programas, priorizamos o desenvolvimento sustentável e já formulamos todo um arcabouço jurídico para nos concentrarmos nessas medidas que visam proteger o meio ambiente e otimizar o uso dos recursos energéticos. Apresentamos várias políticas que são ambientalmente corretas e estabelecemos áreas de proteção e melhoramos o nível de segurança alimentar, além de um sistema abrangente de gestão de recursos hídricos e combate à desertificação. Até 2030, também temos um projeto piloto que é muito importante na nossa região. essa estratégia foi adotada para levar em consideração a sensibilidade ambiental da nossa região. Esse é um dos pilares do nosso projeto, que também é muito ativo nessas frentes econômica e ambiental. Estamos tomando medidas para garantir os direitos das mulheres, dos jovens e das crianças. As mulheres em Bahrein gozam de direitos políticos plenos, podem ser eleitas, podem votar e se tornarem parlamentares. Apresentamos uma estratégia nacional também com o objetivo de empoderar as mulheres, promover seu progresso e resguardar o direito das crianças e dos jovens e fortalecer seu papel na sociedade. E obtivemos o reconhecimento mundial com relação aos nossos esforços pelo desenvolvimento sustentável. O meu país apoia as medidas tomadas pela comunidade internacional nesse sentido. e também com relação à implementação dos objetivos de desenvolvimento do milênio para garantir uma vida digna para os cidadãos, tanto no presente como para as gerações futuras. Esperamos que essa conferência estabeleça um novo mapa, um novo guia para o desenvolvimento sustentável para que todos os países do mundo possam reforçar a cooperação internacional, melhor administração dos recursos nacionais na construção de economias verdes que permitam que os nossos países se adaptem e alcancem o desenvolvimento sustentável. Temos um papel importante a desempenhar na comunidade internacional internacional para alcançar esse desenvolvimento e garantir a dignidade do nosso povo hoje e no futuro. Muito obrigado ao ministro de Municipalidade e Planejamento Urbano de Bahrein.